Dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ai Dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ai Dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ai Dá-me tu cosita, ah, ah, ah Morda para quem? Morda para é Dá-me tu cosita, ah, soba Dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ai Dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ai Dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, 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 ah, dá Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita